E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão melhorar o som da bateria em apenas um procedimento. Galera, eu tô aqui com a tela do RIP aberta e essa técnica, quando eu descobri ela assim, foi outro mundo. Eu costumo dizer que tem quem entende de compressão paralela, que é isso que a gente vai falar, e quem não entende. E tipo, quando você escuta uma bateria que não foi feita com compressão paralela, você saca logo, porque muda muito o som, principalmente no resultado final. Eu vou mostrar pra vocês aqui com plugins pagos e também com plugins gratuitos, pra vocês verem como a técnica funciona independente do plugin que você esteja utilizando. Primeiro eu vou usar de exemplo aqui o GDD, e bora ver o groove que eu fiz aqui, só pra gente sacar. Ó, o que que eu vou fazer agora, né, pra mim fazer a compressão paralela. Esse método aqui, ele é um método que eu gosto de usar ele principalmente quando eu tenho plugin. Quando eu tenho a bateria, tipo, várias pistas, né, de bateria, eu gosto de fazer do método convencional, que é abrindo duas pistas e fazendo a compressão paralela mesmo. Mas esse método aqui a gente vai usar os botões de mix, né, quanto do sinal que vai ser misturado ali. Bora entender melhor como que isso vai funcionar. E galera, antes que você se esqueça, vai logo deixando o seu curtir aí pra ajudar a gente, isso fortalece muito o canal. E se você ainda não é inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que sai toda semana. E também coloca aí nos comentários o que que você achou desse conteúdo e coloca sugestões de vídeos que você quer que a gente faça aqui no canal. Eu zerei aqui as configurações, né, botei de novo o plugin e bora ver o passo a passo de como que eu vou fazer essa compressão paralela no meu som. Ó, só carreguei o plugin de compressor, bora ver. Ó, percebam que nesse canto aqui eu tenho duas opções, wet e dry. Esse wet é o som com efeito, né, é o som comprimido passado por esse compressor. E esse dry seria o som direto, seria o som sem passar pelo compressor. Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar o dry aqui em zero. Não, pera. Primeiro eu vou fazer sem o dry. A gente vai comprimir esse som até ele ficar bem amassado, muito amassado mesmo. O ataque pode zerar o mínimo que você tiver aí possível, que é pra não deixar passar nada, né. E o ratio pode aumentar um pouco. E agora a gente baixa o threshold. Eu gosto de deixar batendo aqui em menos. menos 20, menos 22, por aí, tá? É bem comprimido mesmo, ó. E agora, a gente amassou o som, né? O que que eu vou fazer? Eu vou zerar agora esse meu som com efeito, pera. E vou botar o meu som direto. Tirei o som comprimido e vou deixar o som direto agora aqui, dry, ó. Que é o som original. Agora, ó. E já tá feito o processo de compressão paralelo. Bora comparar os dois sons, né, ó. Magrinho, e agora? E aí, você vai dosar de acordo com a sua mixagem, né, que é junto com os outros instrumentos. Você vai dosar se você vai colocar mais sinal comprimido ou menos sinal comprimido. E testando como que você vai fazer. Lógico que isso aqui só vai funcionar também com uma boa equalização, né? Mas como eu só queria mostrar esse processo, já faz uma baita diferença aí pra você fazer uma prézinha melhor, fazer aquela coisa pro Instagram e não mandar o som seco, né, do plugin de bateria que você esteja usando. Se você só colocar um compressor, já vai dar uma melhorada. E agora, eu vou fazer com dois plugins gratuitos. E... Esse aqui é uma biblioteca do Perfect Drums. Que... Ele deixa você usar... É bem simplesinha, não tem muita coisa, mas é gratuito. Bora escutar o mesmo groove, só que agora nesse plugin. Vamos fazer usando o Reacomp, que é do próprio Reaper, né? O mesmo procedimento. Primeiro coloca ele, ó. Você vê que tem as mesmas opções aqui nele. Wet, Dry. Tem uns que eles vão ser um botão só, tá? Seria o botão de mix, por exemplo. Se você deixar... Em... Em 0%, não vai ter nada. E você vai aumentando, você vai aumentando o volume processado. Mas, dos dois jeitos, dá pra fazer. Ó, não tá comprimindo nada. Bora começar a comprimir, ó. Ataque. Tira tudo. Release. Você mexe depois, não mexe agora. Rate, ó. Deixa em... 9, sei lá, por aí. E bora baixar o Threshold. Pronto. Só pra gente usar de exemplo, ó. Agora eu vou baixar e vou liberar o sinal direto, ó. Aqui eu tô achando o bumbo bem agressivo. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Dá pra baixar um pouquinho mais, ó. Pronto. Aqui, já daria pra você colocar uma guitarra, um baixo e mandar um vídeo aí pro Instagram que já ia tá bem legal o som. Agora, um bônus aqui, né? Desenhei super bem aqui no Paint, mas eu acho que vai dar pra explicar. Eu desenhei aqui de preto, ó. Aqui seria a onda, né? Digamos que aqui é um bumbo e aqui é uma caixa. Tu, 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 pá, tu, pá, né? E ela tem essas oscilações na onda. O que que eu faço quando eu tô fazendo essa compressão paralela? Aqui eu tenho um sinal e eu tenho uns picos, ó. E aqui eu tenho um sinal que fica rolando enquanto você tá tocando bateria, que é a ambiência e os pratos. E você tem um sinal de RMS, né? Que é a média disso tudo, que é esse que fica aqui no meio. Quando eu coloco uma compressão paralela, né? Ó. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu continuo com o sinal direto, né? Aqui, ó. Só que aí quando eu coloco a compressão paralela, aquela massa que a gente amassou, né? No compressor, ela vai ficar aqui, ó. E vai preencher muito mais o meu som. Então, é basicamente isso que acontece. Eu continuo ali com os meus transientes, né? Do sinal direto. Só que eu consigo deixar o som mais gordo com esse sinal que fica quando eu coloco a compressão paralela. Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu. Falou.